Namby é a música mais popular do Linkin Park Mas em The End é melhor Eu gostei da versão original de I Like That Never Comes Eu prefiro o reboot do Rick Rubin Os remix do Linkin Park são péssimos Ouço o Reanimation e o Collision Chorus Eu acho foda o mic tocando piano Prefiro ele na guitarra Eu achei foda a participação de Chester no filme Adrenalina Eu prefiro o que ele fez em Jogos Mortais 7 Os solos do Mr. Han são os melhores Nem se compara ao solo do Brad Live em Texas é o melhor DVD do Linkin Park Eu prefiro Roll to Revolution Tenho todas as músicas no meu computador Tenho todas CDs As garotas de Namby de Crowling são lindas Prefiro os anjos de Final Mask Rage e Redescent Davy cantando Pushin' Me Away Pressin' Until It Break Dead by Sunrise Forte Minor Ao Vivo Estúdio Baleias Voando Elefantes Magrelos Linkin Park é minha banda preferida A minha também O Richard é o melhor álbum do Linkin Park Po machen Desenvolve Lance Tô 個 E aí Obrigado.